Eu conheci o Diego há oito anos atrás, não, acho que faz mais tempo. Na verdade a gente já se conhece há muito tempo, há muitos anos e tal. Desde pequenos, a gente participava de um movimento de igreja que era o Eterna Semente. E aí eu vi ele, conheci os pais dele, mas passou o tempo e a gente nunca mais se falou. A gente começou a fazer parte de um grupo de jovens e foi no grupo de jovens onde tudo aconteceu. O olhar diferente surgiu. E aí a gente começou a ficar mais próximos. Eu sempre digo para ele que tudo começou quando a gente foi rezar, como de costume, no início do grupo de jovens. A gente rezava na volta do Sacrário. Mas ele veio para o meu lado e me deu a mão. E aí naquele momento eu já senti que tinha algo de diferente. Ali surgiu a vontade de construir algo mais sólido e para a vida inteira. A gente era muito jovem, então imagina, agora a gente está com 24, 25 anos. A gente começou a namorar 8 anos atrás. A gente era bem jovem mesmo. Então estava ainda escolhendo o que ia fazer da vida e eu dizia para ele, não, eu não posso namorar, eu quero fazer veterinária em outro lugar, vai ficar muito ruim. E aí eu meio que coloquei ele na parede assim, eu disse, tá, e aí a gente está namorando. O nosso ponto de encontro era a Praça Tamandaré, os macacos viram toda a nossa história. E aí eu botei ele na prensa, eu falei, tá, a gente está namorando, não está, como é que foi? E aí a gente voltou para casa e ele me mandou um link de um vídeo. E aí quando eu assisti o vídeo, era um pedido de namoro com a música do Bruno Mars. E assim nós começamos, né, começamos a nossa história, fomos nos conhecendo, decidimos namorar. A gente amadureceu muito juntos, assim, porque como a gente começou a namorar muito cedo, a gente foi amadurecendo e conhecendo as coisas da vida juntos, assim. E é a pessoa com quem eu pude depositar a máxima confiança, assim, né, de toda a minha história de vida, de tudo aquilo que eu sou. Hoje, é graças também à presença dela na minha vida, né, nesse tempo que nós estamos juntos, assim. E aí eu disse, ah, Diego, eu quero casar também, e aí, vamos lá, acho que já é o momento. Então eu fui, comprei a aliança, planejei todo o pedido na minha cabeça, quis aproveitar a situação que nós estaríamos no Encontro Nacional de Jovens, da renovação no Santuário Mãe de Deus, em São Paulo. E já estava tudo mais ou menos esquematizado, assim, na minha cabeça, né. Eu só precisava de uma imagem de Nossa Senhora para poder fazer o pedido, né, diante da nossa mãe, assim. Eu disse, ah, Diego, eu não vou subir lá para te gravar um vídeo, vamos gravar um vídeo aqui. Ele, não, eu quero gravar um vídeo lá em cima para o pessoal, não sei o quê. E aí, morrendo de vergonha, eu fui, fui xingando ele o caminho inteiro. Eu falei, Diego, olha a vergonha que está fazendo passar, não sei o quê. Olha, a gente está subindo aqui, está todo mundo vendo. Quando a gente chegou lá em cima do altar mesmo, né, que estava a imagem de Nossa Senhora, ele começou a ficar muito nervoso. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu comecei a me fragar que as coisas, que estava acontecendo alguma coisa, que não era um simples vídeo que nem ele estava falando, assim. E aí, ele viu Nossa Senhora, mas, ao mesmo tempo, viu o Sacrário de novo. O mesmo Sacrário, que a gente se reuniu lá no grupo de jovens, né, o mesmo Sacrário ali, e aí ele disse, vamos ali no Sacrário. E aí a gente se ajoelhou, rezou, e quando terminou, quando a gente terminou de rezar, ele me pediu um casamento ali. Aí foi uma choradeira danada, foi o padre passando, dizendo, que coisa linda. E foi um momento muito, muito, muito legal. E para coroar esse momento, assim, né, que foi o nosso noivado, eu perguntei, Diego, a aliança está abençoada? E ele disse, não. E nesse encontro, nessa conferência, estava o padre Marcelo Rossi. E aí a gente, e ele disse, vamos pedir para o padre Marcelo Rossi abençoar. E eu ri, achando que era brincadeira. E ele, não, vamos lá. A gente foi lá, o padre abençoou a nossa aliança. Então, a nossa aliança é abençoada pelo padre Marcelo Rossi. Ele rezou por nós. Nossa, foi muito bom, muito bom mesmo. E depois ele disse para nós uma frase que marcou muito para nós, assim, né. Ele perguntou, perguntou para a Francielle, tu quer ser feliz? E daí ela disse, quero. Aí ele perguntou para mim, tu quer ser feliz? E daí eu disse, quero. Daí ele disse, então faça ela feliz, né. Eu disse para ela, então faça ele feliz. Só assim vocês podem ser felizes na vida. E aquilo nos marcou, assim, né. Marcou, porque na verdade é o sentido do matrimônio, né. É a gente buscar um ao outro, ser feliz e fazer o outro feliz. Doar a nossa vida para o outro, né. Ele é a minha razão quando eu sou por emoção. Ele é a paz quando eu trago o furacão. Ele é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. A escolha pela Francielle, a escolha dela por mim, foi e é abençoada por Deus, né. E a gente vai construir a nossa família e construir o nosso sonho, assim, né. De família daqui para frente. Ele é muito otimista e isso me encanta nele, assim. Ver o quanto ele é otimista com a vida, o quanto ele se esforça. Porque o Diego não é a pessoa mais carinhosa do mundo, mas comigo ele se tornou uma pessoa muito carinhosa, sabe. Muito, ele é muito carinhoso. Então, meu amor, chegou o nosso dia, né. Não foi o dia que a gente marcou, né, que a gente escolheu. Mas foi o dia que Deus escolheu para nós, né. Para nós nos unirmos em matrimônio, diante dele. Eu estou muito feliz por tudo isso que a gente tem vivido, mesmo diante dessa época tão conturbada que foi, mesmo com o adiamento de tantos planos, eu tenho certeza que a felicidade está logo ali. Eu quero que a gente viva e construa um lar cheio de amor, cheio de felicidade, cheio de cumplicidade. Que a gente possa se apoiar mutuamente nas nossas escolhas, né. Que a gente possa sempre colocar Deus em primeiro lugar no nosso lar e na nossa família. Eu queria te agradecer por tudo que a gente já viveu até aqui. Por todos os momentos de felicidade, por todos os momentos em que tu foi o meu apoio, que tu foi o meu porto seguro, o meu refúgio. E que a gente possa ainda compartilhar muitos momentos que ainda estão por vir. A nossa rotina diária, agora vivendo juntos, né, dividindo um lar e formando a nossa família. Eu peço para que São José possa sempre interceder por ti, para que tu sejas um santo esposo. Porque a gente construiu uma linda família, um lindo lar de Nazaré. Eu te amo muito e eu sempre vou estar buscando te fazer feliz. E com certeza sendo feliz ao teu lado. Eu te amo muito e eu sempre vou estar buscando te fazer feliz. Eu te amo muito e eu sempre vou estar buscando te fazer feliz.